O Ministério Público mineiro denunciou um idoso de 66 anos por praticar maus tratos e relação sexual contra um animal. O crime foi cometido no Correio das Palmeiras, em Iapim, no último dia 5 desse mês. Segundo um inquérito policial, a denúncia do crime foi feita por uma mulher que testemunhou os fatos e acionou a polícia. Na ação, o Ministério Público requer que o denunciado seja notificado para apresentar a defesa no prazo determinado. Interrogado e processado para que as medidas judiciais sejam tomadas. Praticar maus tratos em relação sexual. Na verdade, não é relação sexual contra, né? É com o animal, mas a gente usa contra porque é contrário, né? É contrário, ué. Que coisa bestial, né? Que coisa nojenta. Meu Deus do céu.